Olá galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história e hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso mesmo pessoal, dando continuidade ao processo, os processos, os caminhos para a independência do Brasil. São fatos históricos que vão influenciar diretamente no posicionamento da elite brasileira e no posicionamento das pessoas que tentaram encaminhar o processo da independência. Então, com a derrota de Napoleão Bonaparte em 1815, lá na Europa, os monarcas europeus se reuniram em um congresso, esse congresso ficou conhecido como o congresso de Viena, e decidiram voltar ao trono, obviamente seguindo o princípio da legitimidade, ou seja, voltar de acordo com as leis. Tal decisão afetou os rumos da coroa portuguesa. Sabe por quê? Porque o Dom João deveria retornar imediatamente para Portugal. Foi o que não aconteceu. Então, para legitimar a sua presença no continente americano, o que foi que o Dom João fez? Ele levou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa determinação colocou fim ao período colonial e tornou o Brasil sede do Império Português, que também foi um dos objetivos principais da coroa portuguesa, para evitar algumas revoluções ou movimentos de emancipação política, como aconteceu na América Espanhola. Então, eles queriam, de alguma forma, dificultar os opositores. Só que tem um problema. Os portugueses que estavam em Portugal se sentiram ameaçados com essa decisão do Dom João. E começaram a ocorrer lá em Portugal várias revoltas, uma série de protestos. Outra mudança também que ocorreu foi no ano seguinte, em 1816, com a morte de Dona Maria I, a Maria Louca. Então, o Dom João se tornou o rei de Portugal. Ele também foi oficialmente coroado aqui na América, se tornando-se o primeiro rei a ser coroado no continente americano. Então, o Dom João passou a ser o Dom João VI de Portugal. Ele foi coroado em 6 de fevereiro de 1818. Ainda no mesmo ano, em 1816, o que é que vai acontecer no Brasil? A missão artística francesa e o olhar estrangeiro sobre o Brasil. Como o Brasil passou a fazer parte do Império Português, o Brasil, obviamente, ganhou novos olhares. E o Dom João queria evoluir o Brasil na questão das artes, da educação. Então, ele vai convidar, no ano de 1816, vários artistas europeus para vir para o Brasil, não só para incentivar o estudo das belas artes, como também para retratar a vida da monarquia portuguesa no Brasil. Entre eles, havia alguns franceses que buscaram no Brasil um refúgio devido à instabilidade política na França, após a derrota do Napoleão Bonaparte. É, meus caros alunos, a coisa na França estava horrível, praticamente sem governo e várias pessoas querendo tomar o governo. Então, muitas pessoas, muitos franceses estavam querendo fugir da França enquanto estava em instabilidade política. Então, é nesse momento que a cultura e os padrões do estilo neoclássico, ou neocolonial, um estilo muito presente aqui nas arquiteturas de floresta, vão ser trazidas para o Brasil com esses artistas. Um dos artistas mais conhecidos é exatamente o Jean-Baptiste de Bré. Esse cara aí vai fazer várias pinturas importantes na época da monarquia brasileira. Bom, até aí estava indo tudo bem. Porém, aqui no Nordeste, especificamente no nosso estado de Pernambuco, vai ocorrer uma revolta que ficou conhecida como a Revolução Pernambucana de 1817. O processo revolucionário em Pernambuco é resultado das discórdias entre a elite local com a chegada da família real portuguesa. Dom João realizou um governo centralizado na cidade do Rio de Janeiro. Isso eu expliquei para vocês em outro momento. Então, automaticamente, ele desvinculou todos os compromissos com outras regiões do país. Então, isso, de certa forma, causou um ciúme da elite brasileira que estava doidinha para, também, junto com a coroa portuguesa, governar o nosso país. Um exemplo da centralização política foi exatamente a desigualdade na distribuição dos impostos recolhidos. A maior parte da arrecadação era destinada ao Rio de Janeiro, com o objetivo de atender os interesses da coroa. Enquanto isso, outras capitanias sofriam com a pobreza e a falta de investimentos. A elite pernambucana estava descontente com os rumos políticos e econômicos. A Revolução Pernambucana, em 1817, foi uma resposta à crise da economia local e às insatisfações com o descaso da coroa portuguesa. O movimento tinha como objetivo promover a separação de Portugal do restante do Brasil e a instauração do governo republicano. As ideias iluministas, a independência das treze colônias e a Revolução Francesa foram fortes influências na organização do movimento da Revolução Pernambucana. Após a prisão de alguns militares acusados de conspiração, a Revolução enrompeu, envolvendo diversas camadas da população. Grandes proprietários rurais, militares, artesãos, comerciantes e membros da igreja. O movimento se estendeu para o sertão e também para as regiões de Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os líderes do movimento criaram um governo provisório, rompendo com o governo de Dom João VI. Foi instituída a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e os impostos sobre os produtos de primeira necessidade foram abolidos. Contudo, havia divergências internas. A abolição da escravatura era alvo de debates, pois grandes proprietários eram contrários à libertação dos negros escravizados. Os revolucionários planejavam convocar uma Assembleia Constituinte para o ano seguinte, mas os projetos foram sufocados pela coroa portuguesa. Dom João VI, temeroso com a possibilidade de perder parte do território e da expansão da Revolução para outras regiões, promoveu uma violenta opressão. A república foi dissolvida e os líderes presos e alguns executados. A Revolução Pernambucana evidenciou as contradições da presença de Dom João VI no Brasil e das suas ações, representando um marco no processo da independência no Brasil. Lembra que eu falei um tempo atrás, um pouquinho atrás, que lá em Portugal, de acordo com as atitudes e leis assinadas pelo Dom João aqui em território brasileiro, alguns protestos, manifestações surgiram lá em Portugal. Então é importante falar para vocês a Revolução do Porto e o retorno de Dom João VI ao Brasil. Os portugueses ficaram descontentes com a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal. Para os portugueses, era simplesmente para o Brasil ser uma colônia, porque aqui era um país, um local, um país não, um local muito atrasado, e que era para ser o local, o quintal dos portugueses, que eles só deveriam explorar. Então, eles se sentiam abandonados por Dom João VI e viam com desconfiança a presença militar inglesa. A situação econômica de Portugal era preocupante. Os gastos com a transferência da coroa, da corte, né, e com o setor militar, minaram as finanças portuguesas. A concorrência com os produtos ingleses dificultava a manutenção dos lucros com o comércio colonial, antes garantido pelo exclusivo metropolitano. O atraso no pagamento dos militares na cidade do Porto foi o estopim para o início da Revolução. Os líderes do movimento defendiam o retorno da corte e do rei a adoção de uma constituição que limitasse o poder do monarca e a restauração do pacto colonial e do exclusivo metropolitano, por meio da recolonização do Brasil. Como eu falei para vocês, os portugueses que moravam em Portugal queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia. Os revolucionários portugueses formaram uma junta provisória e adotaram a constituição inspirada na carta adotada pela Espanha em 1812. Pressionado, Dom João VI decidiu voltar para Portugal em 1821. Ele deixou o Brasil para seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara. Com a missão de manter o controle da região, evitando a explosão de movimentos separatistas, medidas recolonizadoras foram tomadas, gerando insatisfação das eleitas brasileiras. Até mesmo a regência de Dom Pedro foi afetada com a extinção dos tribunais e das repartições públicas. A leitura está nas páginas 51 a 55 e vocês vão responder a parada obrigatória, as paradas obrigatórias da página 52 e da página 54. Tá certo? Todas as questões, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo no meu privado. Então, tenha uma ótima semana.